E joga pra cima, isso é falar sério ao vivo Vai falar sério De todas que eu beijei você foi Aquela que mais me fez feliz Eu sempre sonhei te conhecer Você é tudo que eu sempre quis A vida preparou pra nós dois A vida preparou pra nós dois Um mundo com muitas barreiras Mas em nome do nosso amor Todas elas iremos vencer lá Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz De todas que eu beijei você foi Aquela que mais me fez feliz Eu sempre sonhei te conhecer Você é tudo que eu sempre quis A vida preparou pra nós dois A vida preparou pra nós dois Um mundo com muitas barreiras Mas em nome do nosso amor Todas elas iremos vencer lá Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Você é o amor da minha vida Você é mais que tudo pra mim Você é mais que tudo pra mim Você é o amor da minha vida Você é o amor da minha vida Quando estou contigo eu sou O homem mais feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri